Salve, salve galera aí do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um drible de futsal, cara, um drible muito massa aí, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito aí, tá certo? Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? Vamos lá! Galera, vamos lá pro passo a passo, seguinte, hein? Quatro passos que a gente faz esse drible. Então é o seguinte, primeiro passo, eu vou pisar com a minha perna esquerda, que é minha perna fraca, e vou puxar ela pro meu lado direito, beleza? Ó, um, e ela vai passar aí na minha frente. O segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma sequência, então essa bola foi enrolada até aqui, ó. Ó, então eu fiz, ó, um, e aí o segundo passo eu tenho que fazer com a perna direita, pra dar sequência. Então eu piso na bola, mas ao mesmo tempo já dando sequência no movimento da bola, que a bola tá indo pra minha direita. Eu vou rolar essa bola, só que aí eu vou colocar força pra rolar essa bola e bater, fazendo o terceiro passo. Então, ó, dois, três, cortando pra cá. E aí, eu faço os três passos. Então seria um, a bola veio, dois, três, pra poder cortar pro outro lado. Então, ó, de novo, um, dois, três, e quatro com a outra perna, ou com a mesma perna, se você quiser. Eu prefiro usar outra perna, que você já dá o tapa longo e você já sai na corrida, né? Tá certo? Então, ó, vamos repetir. Então vamos lá. Um, dois, três, cortou. Com a perna esquerda, seria a mesma coisa. Aí você começa com a perna direita, né? Então, ó, vou começar com a minha perna forte, passar pra minha perna mais fraca. Então, eu faço um, dois, três, e corto pra cá. Mesma coisa, ó, de novo. Um, dois, três, e corto, e vou embora. Entendeu? Simplesinho o drible, mas muito bacana, funciona. Já fiz isso, principalmente quando você tá na ala, cara. Entendeu? Você dá uma puxada, e aí você já corta pra sair. Fera demais, vai passar mesmo, fechou? Galera, então se liga nos exemplos aí, que é muito massa de fazer. É isso aí, galera. Agora fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Treina bastante, esse drible de futsal é muito fera de fazer. Tenho certeza que vocês vão arrebentar nas peladas aí, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui! Valeu, é nóis!